Vai estar no ar na web, rádio metrô, nova rádio metrô, meu parceiro Júnior Belo, Carlos Vidal, Marcio Prestes aí, todo mundo ligadinho, e essa música aqui, a gente vai jogar na internet amanhã, e a gente vai lembrar os bons tempos, bons tempos, bons tempos do pagode gaúcho, então queria abrir, todo mundo levantando a mãozinha, a palma da mãozinha, tchá, 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 palma da mão, vai jogar na rede, é fácil dizer que ama, a boca é só na cama, zero branco e acabou o sentimento, fui passar tempo, matou a ilusão, não me faça viver de começo, pois posso perder o amor azul, é fácil dizer que ama, é fácil dizer que ama, difícil é saber amar, não me faça viver de começo, não me faça viver de começo, pois posso perder o amor azul, cê, tchá, 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 tch